Hoje é um dia Tão especial pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi O que passou por mim Ninguém vai passar Eu sei o que sofreu por mim Sem reclamar Você daria a vida por mim Só pra me defender Faria qualquer coisa por mim Sem se arrepender Esse é o dom de amar Que Deus te deu Me amar Valeu pela honra e minha atenção Me amar Valeu no fundo do meu coração Pra você O seu maior presente Foi eu Então saiba que pra mim Nós somos iguais Pois você é o melhor Dos presentes que Deus me deu Mãe, eu te amo Demais Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi Me amar O que passou por mim Ninguém vai passar Me amar Eu sei o que sofreu por mim Sem reclamar Você daria a vida por mim Só pra me defender Daria qualquer coisa por mim Sem se arrepender Esse é o dom de amar Que Deus te deu Me amar Valeu pelo carinho e atenção Me amar Valeu pelo carinho e atenção Valeu pelo carinho e atenção Valeu pelo carinho e atenção Pra você O seu maior presente Foi eu Então saiba que pra mim Nós somos iguais Pois você é o melhor Dos presentes que Deus me deu Mãe eu te amo Mãe eu te amo demais Mãe eu te amo demais